E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação do Berring Spaces Versão de 2015, agora o pacote chamado To Be... To Be... Sim H-In Esse nome aí que eu vou deixar na descrição, To Be Sim H-In, aí eu não sei como se pronuncia Mas quer dizer, aí é de volta com ver de novo a versão, aí alguma coisa assim Revendo de novo, alguma coisa assim ele quis dizer, tá? Então, praticamente eu considero essa daqui a última versão do Berring Spaces Dos projetos que ele vai fazendo desde 2013, todas as versões que eu compartilhei até este vídeo A partir deste vídeo aqui já é a versão de GTA 4 e a versão de GTA 5 Que vem depois, que é a versão de 2017 Que eu vou compartilhar com vocês aí no canal Que já não tem, pra mim não tem nada a ver com o Berring Spaces É trazido de GTA 5 e 6, né? GTA 5 e 6 não, GTA 4 e 5 Então é, já não tem nada a ver com uma criação própria, tá? Então, praticamente para aqui, Berring Spaces Aqui é onde ele Praticamente tá finalizando Porque as árvores de GTA 4 é de GTA 4 e GTA 5 e GTA 5 Não é Berring Spaces próprio igual ele criou aqui, tá? Então eu vou estar demonstrando pra vocês aqui, ó Essa versão aqui, To Be Him H-In, ó A gente pode ver que ele manteve as estruturas novas que ele criou Dos troncos, só que a folhagem agora Para mim aparenta, está muito mais densa Muito mais volumosa Como se ele estivesse finalizando mesmo o projeto, ó Você vê algo muito mais volumoso Olha, você se perde dentro das vegetações das árvores, ó Tá? Usando o padrão novo, igual eu falo nos vídeos Que não é igual a versão lá do Project Oblivion, né? Onde ele faz em X a estrutura 3D para adicionar a folhagem Aqui a estrutura é uma variável Onde fica muito mais realista, tá? Então você pode ver que está muito mais denso as folhagens aqui E essa foi a pressão que eu tive à primeira vista Texturas estão muito boas, tá? Ainda está leve em comparação com a versão clássica que ele repostou Que é a textura mais top de todas Aqui contém as árvores lá do... Da África, né? Mas olha aqui Aqui Temos todas as árvores com as texturas novas aqui, ó Essa... Esse pinheiro também, ó Tá? Você vê que ele está bem denso, tá? Não sei se é porque as folhas são pequenas Ele teve que colocar um volume muito grande nas folhagens Onde não dá nem brecha para você ver através das folhagens, né? Mesmo elas sendo pequenas, ó Tá? As estruturas de todas as árvores novas aqui Remodeladas, ó Muito bonitas Não deixou nada da versão clássica aqui É tudo novo Até aqui, ó Antes aqui tinha uma versão clássica Essa e aquela pequena Ele removeu e montou essa nova aqui, ó Ele tirou tudo Ele refez tudo novo, ó Uma madeira até mais escurinha, ó Bonita também É coisa nova Então É como se ele estivesse indo montando aos poucos, né? E postando e compartilhando com o pessoal E o pessoal ia dando o feedback Para ele E ele ia fazendo aí conforme O melhor maneira possível E ele sempre altera as texturas Ele nunca mantém as texturas repetidas nas versões Entre versões, tá? Sempre De árvores ele sempre procura alterar Os arbustos também estão alterados Os arbustos aqui, ó Texturização nova Que está muito legal É muito bom você ter várias opções De poder escolher aí As vegetações que melhor agradarem você, tá? Só esses arbustos aqui Que pode ser que é padrão Em todos os pacotes, né? Mas vai ter uma coisa ou outra Que vai estar diferente aí Nem que seja a tonalidade e cor, ó É só essa bosta aqui Que eu não gosto Desses compridos aqui Que eu acho feio, ridículo Só isso aqui, ó Em todos os B-Ring Spaces Esse daqui Que é o que eu acho mais ridículo Em todas as vegetações Esse negócio aqui Cumprido desse jeito aqui De resta É tudo perfeito, ó Tá? Tanto que ele Trouxe aqui nessa última versão Do B-Ring Spaces, né? Criação oficial do nada Que ele criou do nada Não teve como base nada De GTA 4 e GTA 5 Tá? Porque as versões De B-Ring Spaces de GTA 4 e GTA 5 É que ele trouxe lá Ele pode ter convertido Do próprio GTA 4 Ou do GTA 5 Ou criado do nada Não sei Então, olha só Nessa última versão Ele criou as próprias Estruturas 3D Novas de palmeiras Que vocês estão vendo aí Esses Pedaços de Da árvore aí Parecendo um Degrais, né? Isso aqui é novo, tá? Ele trabalhou Também aqui Nas folhagens Novas, ó Então ele Deu uma caprichada A mais Isso aqui é uma coisa nova Que você vê Fora do padrão De estilo Project Oblivion, né? E Dos anteriores Project B-Ring Spaces Também, né? Então aqui, ó Está muito melhor Esse estilo Aqui novo Da estrutura 3D Das palmeiras, ó Com degrais, né? E a partir daqui Também ele vai evoluindo É claro Do GTA 4 É bem melhor Do GTA 5 Melhor ainda E por aí vai, né? Conforme o passar dos anos Isso aqui é de 2015 E já está bom Desse jeito aqui, tá? Eu não estou lembrado Do projeto Oblivion 2016 Ter árvores também Assim, porque De 2016 É depois disso Do B-Ring Spaces Eu não estou lembrado De ter alguma árvore Assim com essa estrutura Talvez tenha, né? Porque é a versão nova Conforme ele trabalhava Em um Ele poderia colocar Em outro Então, tá aí, ó Várias modelos Essa árvore aqui também, ó Já mudou também Agora a laranja O volume, ó Está muito bom As folhagens, ó E por aí vai, ó Aqui embaixo Aqui a outra coisa nova Que ele montou Que ele evoluiu Também aqui nessa última versão Foi esse Cactus, né? Na versão anterior Era só uma textura Agora Temos a estrutura Florzinha Na cena Aqui no Cactus, ó A estrutura 3D nova E você vê que tem até Os pelinhos aqui Dos espinhos Dos Cactus, ó Ele deu uma caprichada Até A mais aqui Nos Cactus Tá vendo? Conforme vai passando As versões Ele vai evoluindo, né? Aqui também, ó Coloca até Uma pelagem Aqui na estrutura Dessas Desses troncos Aqui com Uma plumagem Aqui Não sei como é o nome Disso Diferente, né? Para fugir do padrão Que era Em vez de ficar Só esses dois Tufos verdes Aí nas pontas Ele colocou Esse negócio Marrom aqui Parecendo Uma pelagem, né? Uma plumagem Não sei como dizer Vegetações Aqui nova Também As florzinhas Tudo novo A estrutura 3D Olha o esquema Da estrutura 3D Que legal, né? Então aqui Ele deu uma Ótima E evoluída Mesmo, hein? Muitos detalhes Muitos detalhes Muitos detalhes Muitos detalhes Muitos detalhes Mesmo Aqui Nessas palmeiras Também Olha só Também São novas Tá? O estilo Dela Totalmente Diferente Das versões Anterior Você vê Que elas estão Bem mais Volumosas Nas folhagens Estão bem Mais cheinhas Em relação As versões Anteriores Né? Essas palmeiras Que aparecem Lá Em Nas venturas Elas ficam Iluminadas Pelos LEDs A noite Opa Apertei Errado Aqui Eita Tudo errado Aqui Cadê? Tira aí Essa Numeração Aqui Aí Né? Olha Olha a parte Debaixo Texturização Tudo Ó Muito top Né? A texturização As folhagens Estão muito boas Muito boa mesmo Essa árvore Aqui nova Também Essa Outro Modelo Também Tá Muito Bonito Ó Olha Só Como É Bonito Né? As Menorzinhas Também Estão Muito Bonitas Ó Aqui Ele Já Melhorou Mais Ainda Em Relação As Versões Anteriores Que Eu Já Falei Né? Tem Uns Arbustos Que São Ridiculamente Feio Principalmente Na Primeira Versão Lá Que Tinha As Rosas Vermelhonas Com As Cores Estouradas Ridículas Aqui Aqui Olha Só Como Tá Muito Bonitinho Olha Só As Novas Versões De Rosas Né? Que De Vegetação Que Eu Postei Anteriormente De Novos Arbustos Que Ele Compartilhou Agora Alguns Anos Atrás Recentemente Tá Então Por Aqui Você Já Vê Que São Novos Porque São As Mesmas Vegetação Que Tem Dos Arbustos Que Altera Arbustos Lá Em Los Santos Tá Isso Aqui Então Pra Minha Última Versão Do Bang Spaces Aí A Não Sei Que Ele Lance Algum Outro Aí 2019 Aí Aí Eu Trago Pro Canal Aqui É A Versão Melhorada Olha Só As Rosas Flores Não É Rosa Isso Aqui Não É Rosa Parecia Ser Rosa Primeira Vista As Rosas Estão Aqui Nessas Grandonas Que Bonita As Textura Como Tá Em Pega Mesma Folhagem Aumenta Os Taman Diminui Pra Poder Misturando Pelo Mapa Aqui Também Ó Em Alta Definição Bonito E Por Aí Vai Ó As Estruturas Das Árvores Tá Ele Mudou A Estrutura Dos Pinheiros Não É Mais Aqueles Pinheirão Que Tinha Metade De De Folhas Do Meio Pra Cima Da Árvore E Do Meio Pra Baixo Da Árvore Era Só Galhos Vazios Aqui Não Ele Pegou Essas Árvores Que Estavam No Project Oblivion Talvez Da Última Versão Do Project Oblivion Que Era As Melhores Você Vê Que Tá Muito Mais Trabalhada A Estrutura Da Árvore Aqui Em Relação Ao Tronco Isso Aqui É Do Project Anterior E Adicionou Aqui Tirou Aquelas Versão Quadrada Reta Lá Que Tinha Que Tinha Na Versão Anterior A Este Aqui Ó E Adicionou Essas Novas Texturas Ó Nos Pinheiros Você Vê Que Tá Muito Cheio Pinheiro Muito Muito Volume De Plantas Aqui De Folhas Não É Plantas É Folhas E É Isso Aí Caprichou Bem Deixou Tudo Muito Bem Detalhado Aqui Até Essas Outras Aqui Tá Então Vou Deixar O Link De Download Na Descrição Para Vocês Testarem Aí Todas As Versões Estão Boas Porque Todas Vão Funcionar Perfeitamente Através Do Mod Loada Que Eu Deixei Já No Esquema Filé Para Você Só Adicionar No Mod Loada Para Vocês Aqui O Bank Space Tube Sim H Vocês Abrindo Vocês Já Devem Saber Até Aqui Quem Vê Todos Os Meus Vídeos Na Ordem Já Sabe O Que É Essas Pastas Aqui Opcionais Resoluções Menores Do Que Você Está Utilizando Né Você Está Utilizando O Que Vem Padrão É De 1024 Aqui Tem Resolução Bem Menor De 512 E Bem É Só Você Recortar A Pasta E Colocar Lá Aqui Fora Aqui Que Ele Vai Carregar Tá Aqui É A Versão Antônio Tá Que Você Pode Recortar Igual Eu Falei Colocar Aqui Fora Para Ele Carregar Aí Você Vai Lá E Ver As Texturas Que Ele Altera Que Deixa Tudo Amarelado Como Se Estivesse Caindo As Folhas Né Ressecadas Aqui Olha Quase Tudo Amarelo Tudo Bem Amarelado Isso Aqui Aparece Em Los Santos Inteiro Assim Amarelado Outono Né E Desfazer Mover Tem Outra Opção Aqui De Inverno Tá Meus Pacotes São Todos Completos Direto Do 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 Autor Que Tá Aí Na Descrição Canal Link Tudo Do Autor Aí Pra Vocês Visitar Ele Tá E Aqui A Versão Inverno Que São Sem Folhas Ó Olha Aí Que É Muito Bonito Também Né A Versão Do Inverno No Russo Seria Com Neve Textura Com Neve Até O Cactus Ficou Branco Agora As Folhas Com Neve Tá Vocês Podem Utilizar Com Aquele Cleo Mod Que Faz Nevar Em Los Santos E Fica Muito Bonito Também Né Outra Coisa Né Bem Legal Ó As Texturização Ó Tudo Com Neve Até As Plantinhas Ele Colocou Também Ó As Mildinhas Tá Que Aparecem Aqui Em Los Santos Ó Os Cactus Aqui Novos Palmeiras Potes De Plantas Arbustos Tudo Com A Texturização Bacana Própria Para Neve Muito Top Em Completas Aí Ó E É Isso Aí Galera Ó Link Na Descrição Do Vídeo E Ainda Vai Ter Mais Duas Páginas No Blog Que Eu Vou Deixar Na Descrição Aí Pra Vocês Verem Outras Texturização Ó Aqui Que Apareci As Folhinhas Amarelas Já Nem Tem As Folhinhas Amarelas Só Tá A Estrutura Do Galho Aqui Ó Que Legal Beleza Então Então Fui Tchau Tchau